Fala players, trazendo hoje novamente Dynamons 2 Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar Esse aqui é um jogo estilo Pokémon aí, pra você jogar no celular Meu Vufrost tá nível 2 Eu tenho outro bicho aqui, o Hopshop, que tá level 3 Então eu tenho um bicho aí de água e outro bicho de fogo Essa larva ali também é de fogo, essa lagarta Era pra eu ter vantagem, mas eu ainda não tenho nenhum ataque de água com esse bicho aqui Então eu tenho que upar ele pra conseguir um novo ataque Se eu não me engano no level 3 eu já vou ganhar alguma coisa, porque no outro lá eu ganhei Fantastic, you win Opoi hein Level up Botar o som do jogo que tinha tirado Pegou meio level já Cool Tem que ver se ele ganhou realmente ou não Não, não ganhou, caramba Aí cada monstro aí deve ser diferente O level que ganha Uma nova habilidade Sonic Shock A cara desse bicho A cara desse bicho Mais um golpe e... Essa lagarta vai cair Tome Vencemos mais uma 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 ao level 4 Cool Vou lá pra cima naquele treinador Mas acho que eu tenho que chegar realmente no... Naquele ginásio se eu não me engano Clyde, ele tem dois monstros Boss Battle Bom, você finalmente veio Tá falando que ele vai usar eu como prática Antes dele ir pra batalha na arena Olha, ele tem um Mensa Um tipo de... Sei lá se isso aí é um urso ou um guaxinim Tá em pé, deve ser um urso Vamos continuar batendo nele Ele é level 3 Se eu ganhar dele talvez eu upe pro 4 já O bicho me arranhou, eu vou morrer pra ele Deixa eu trocar de bicho aqui, vai É capaz que eu vou perder pra esse cara Eu vou conseguir ganhar desse bicho aqui Mas o próximo Não acho que vai rolar Esse urso aí meio forte parece Olha, ele chamou um Rexar Vamos jogar um ataque de fogo no bicho de fogo Pra ver o dano que vai dar Não deu muito Ele usou um ataque que parece psíquico Ah, talvez dê pra ganhar ainda, velho Se eu começar atacando quando eu entrar com outro bicho Não, vai dar pra ganhar Se ele não me matar agora ele perde Não matou Tome Foi difícil aí, mas ganhamos O bichão aí pegou level 4 Nova habilidade finalmente, Iceberg É de gelo né, não chega nem a ser de água Mas deve ser água assim ó A habilidade em si Olha aí Opshoop Opshoop não ganhou a habilidade Porque ele já ganhou no level 3 Você foi sortudo A próxima vez não será tão fácil Young Captain O cara quer me encontrar na arena Olha um mesa Olha um mesa Eu quero esse bicho Acho que pra capturar Eu nem sei como captura Ah, tem o disquete ali né Vou fazer o seguinte Vamos pôr o Vufrost Usar aqui o Iceberg dele Credo, nem deu dano direito Eu não posso dar Iceberg duas vezes seguidas Tem que esperar Mas eu quero capturar esse bicho Ele é bem forte Será que eu já consigo capturar? Vamos tentar Vai disquete Peguei o bicho Incrível, você venceu Conseguimos aí o Vufrost pro time hein Tá falando que os bichos podem levar um tempo pra curar Eu tenho 3 de 30 bichos Beleza Pudia ter um lugar né, onde dá pra ver todos Tá, vamos em direção ali agora ao Essa menina ali A Nora Ela também tem 3 monstros Indo pra arena, me vença primeiro Com prazer Olha, ela tem um armadigo Parece um... Sanjshuru Esse bicho d'água aqui tá fraquinho, viu? Era pra ele dar mais dano em fogo Olha, deu um crítico Bom, o primeiro monstro dela já se foi Agora ela chamou um Sparket Que também é de fogo Nesse aí eu dei dano Vou trocar de monstro pro meu monstro O urso que não morrer Vamos pro urso que tá level 3 ainda Mas ele já tem aquele... O urso do cara lá usava uma outra habilidade Se eu não me engano ele usava beam, não era? Pô, eu tô confundindo com outro bicho Não lembro agora Hydron É uma água-viva isso daí Nossa, olha que choque É fraco o fogo contra esse bicho Já era esperado isso, né? Caramba, vai matar esse bicho? Errou, ursão Tô louco O bicho também errou Demos um crítico Incrível O ursão ganhou meio level Um grande sketch Um sabe sei lá o que que é aquilo ali Você chegou na arena, vai em frente e desafia o campeão Então Vou fazer isso, mas vai ser no próximo vídeo aí, né? Então é isso, acho que foi a gameplay de hoje Valeu, falou e até mais